Olá pessoal mais uma vez canal Braslook sejam bem-vindos no canal bom até o momento não se acha a pessoa aí que tem essa moeda de cinco centavos é cinco centavos que vale três mil e quinhentos reais o valor de catálogo como referência como identificar essa moeda cinco centavos tiradentes essa moeda aqui é uma tirei do saquinho agora uma flor de cunho era né peguei a mão passou a ser soberbo bom pessoal cinco centavos trouxe esse valor aí de três mil e quinhentos reais de olho na moeda de cinco centavos mas como identificar ela é isso que o canal vai mostrar mais antes você que não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para que vocês não percam essas dicas do canal traz todos os dias e moedas aí moedas que circula que tem bom valor um ótimo valor e tal alcance de todos então tem moeda de um centavo que tem valor tem moeda de cinco centavos como essa bem valorizada antes alguns anos atrás poucos só os colecionadores aí que sabia aí essas moedas que circula com essas anomalias então hoje tem vários amigos aí colecionadores aí que tem canal no youtube está divulgando aí pra todos aí muita gente já sabe né todos de hoje nas moedas aí que tem erros e anomalias que são as mais valiosas e hoje eu trouxe essa dica pra vocês apesar que eu já fiz vários vídeos dessa moeda mas ela até o momento não apareceu o sortudo que tem ela cinco centavos trouxe aí uma anomalia e supera até os três mil e quinhentos então você que não é inscrito já se inscreva já deixa um like se gostar do vídeo pessoal tira dentes pra valer três mil e quinhentos é claro que uma moeda normal não vai valer né então você tem que saber ver o tipo de anomalia que ela pode valer esse valor aí de cinco é de três mil e quinhentos reais então moeda de cinco centavos muitos jogam na gaveta nem nem pega mais mas primeira primeira dica o ano é dois mil e sete você tem que ter uma moeda dois mil e sete com uma tiragem de quatrocentos e três milhões de moedas e algumas vieram com essa anomalia é claro que muitos já sabem até cansou de ouvir aí bifacial a gente tá sempre alertando as pessoas aí pra ficar de olho nas moedas que essa moeda tá circulando se não apareceu até agora né tem algum colecionador com certeza tem que na verdade essa aqui a foto da própria moeda deve ser de colecionador então ela existe e tem muito mais então vamos olhar bem as moedas de cinco centavos a bifacial de dois reversos seria dois valor de face né o ano é dois mil e sete trouxe valor de três mil e quinhentos reais dois mil e sete foto da própria moeda bifacial que possui rotação invertida verificar se se não há emendas no disco evidencia uma adulteração né claro que eles vão ser a moeda não sei eu tô só chutando se é possível isso será moeda no meio na borda aqui então jeito de colar a moeda aí fazer uma solda beleza não tem que olhar bem aqui ó nas bordas aqui ó pra ver se não tem alguma alguma adulteração no caso alguma marca né que foi soldado sei lá eu não sei como eles fazem isso ok pessoal a dica de hoje é essa muito obrigado pela atenção boa sorte aí pra vocês de olho na moeda que deus abençoe cada um de vocês sempre e até os próximos vídeos valeu